Projeto Plenitude, um dia realmente pleno para as mulheres. Informação, cuidados, reflexão e muita fé. O dia 16 de abril foi marcado por várias atividades aqui na Igreja Batista Central Tenda da Fé. Diversos momentos especiais e importantes para que a nossa vida seja ainda melhor. A construção da identidade feminina. Este foi o tema abordado nas palestras durante todo o dia por doutora Ilma, que é psicóloga e agora vai falar com a gente. Doutora Ilma, como é participar de um evento de tanta importância? É um desafio, porque trabalhar a feminilidade, que é a construção da identidade feminina, é um tema muito desafiador, porque nós começamos desde os primeiros momentos da concepção. Ainda no ventre já começa a se construir essa estruturação psíquica. Isso vai se desenvolvendo ao longo da infância, na família de origem, na relação com a mãe. Mas é o pai que afirma a identidade de uma filha. Então é um tema muito vasto, muito interessante e traz e abre um leque de oportunidade para a gente pensar e repensar a nossa história. Questionar quem eu sou, qual é o meu lugar, qual é o meu lugar no propósito de Deus e qual é o meu lugar na família, na história, na sociedade. Então é um tema que dá para trabalhar muita coisa. A senhora trabalhou muita coisa, a gente percebeu muita emoção ali durante toda a palestra. É porque ao longo da história da nossa vida, nós vamos recebendo crenças e valores que vão nortear a nossa história. E muitas mulheres constroem a sua identidade em cima de fundamentos falsos, o que o outro disse. Então muitas vezes na relação com o pai, na relação com a mãe, as frases que vêm deles ficam como verdadeiros rótulos que vão definindo essa identidade. Então se uma filha ouve de um pai, ah, você não vai dar para nada. Ah, quando você crescer você vai ser uma pessoa sem nenhum valor, por exemplo. Ah, você não consegue nada, você é preguiçosa. Ela cresce acreditando nisso. As palavras, pelo que a gente percebe, têm muita força, né? Muita força. A fala de um pai, a fala de uma mãe, ela se constitui como norte para a vida. Dá o valor pessoal, dá a direção, dá a segurança. Então se a criança, se a menina, desde cedo, não recebe essa direção, ela vai ter que se haver com o que ela tem. E com o que ela tem, ela vai tentar construir a sua identidade, mas muitas vezes aprisionada no que ela traz lá de trás. Então é preciso resolver essas questões mal resolvidas com os pais, para que possa tomar posse de quem é e se sentir afirmada na vida. Uma frase ali no final da sua palestra, eu achei muito bacana, muito bonita. A família é o bem inegociável. Qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres, para as famílias que estão nos assistindo, né? Nessa data de hoje. A família é o cenário original, onde nós nos construímos, construímos a nossa identidade. Então, quando nós construímos a nossa família, ela tem que ser para nós um bem inegociável. Porque qualquer negociação, o resultado serão dores, sofrimento, destruição. Então tem que lutar pela família a qualquer custo. Vale a pena lutar. Nós vamos estar lutando pela próxima geração. Esse dia é um dia pleno nas nossas vidas. Eu creio que hoje, a mulher de hoje, ela precisa saber quem ela é. Ela precisa saber o que ela veio fazer aqui na Terra. Ser mãe, ser esposa, né? E o que nós aprendemos aqui é que a primeira coisa que nós temos que ser é filha, né? Filha desse paizão aí que nos dá tanta alegria, nos dá tantas coisas boas. Olha, foi, para mim, foi surpreendente. Ele superou as minhas expectativas, porque através da doutora Irma, da palavra que ela ministrou, o nosso coração, eu consegui ver áreas da minha vida, por que algumas coisas eu não conseguia romper, como mulher, como mãe, como filha. Eu pude entender ali características da minha vida que eu deixei passar ao longo do tempo, dos problemas, da correria, do dia a dia. Então, eu consegui identificar muita coisa. Para mim, conseguir ter um futuro melhor, né? Para ser uma esposa ideal, para ser uma mãe excelente, para ter uma vida financeira instável, porque a palavra também que ela trouxe ensinou muita coisa. Então, assim, para mim foi riquíssimo. Superou as minhas expectativas. Um dia inteiro muito especial, onde as mulheres puderam, inclusive, se conhecer por inteiro. Aqui comigo, a pastora Lucilene, que é responsável pela Igreja Batista Central Tenda da Fé, e vai poder falar desse dia tão especial que foi programado para a mulherada. Pastora, fala para mim, primeiramente, como foi desenvolver esse dia, pensar no tema que a palestrante iria abordar. Bom, foi pensando até mesmo na mulher, né? Porque hoje a gente pode ver que existe uma identidade distorcida da mulher. Eu igual falei ali na frente, que a mulher hoje, ela tem sido vista como mulher frutas, né? Mulher animais, mas nunca como a mulher, a mulher, na sua essência. E hoje nós aprendemos que a mulher é mãe, a mulher é filha, a mulher é esposa, a mulher é profissional, né? E foi um tema, assim, que foi sendo trabalhado, nós trabalhamos esse tema. E a equipe, né? Juntamos uma equipe, a equipe nos apoiou. A doutora Ilma, ela veio nos abençoar. E tivemos esse dia hoje maravilhoso, com vários estandes, lojas, salão que colocaram à disposição, né? E eu creio que foi um tempo muito bom, né? Onde as mulheres puderam se conhecer um pouco mais. O dia inteiro tiveram atividades aqui, além das palestras, então? O dia todo, nós tivemos o dia todo, 8 horas, nós já iniciamos aqui, nós tivemos aqui a área da saúde, né? Tirando pressão, fazendo exame de glicose. E depois, o almoço, nós tivemos uma palestra sobre câncer de mama, câncer do colo de útero, sobre preservativos, tudo, né? Que uma mulher precisa estar sabendo na área também da sua saúde, tanto no emocional, que foi a doutora Ilma, como na área da saúde, né? No nosso físico. Balanço final, o dia está chegando ao fim, né? O encontro está chegando ao fim. Como está o coração nesse momento? Ai, muito realizada. Hoje eu vou dormir, assim, muito realizada. O tema da nossa rede é plenitude. Hoje eu vou dormir muito mais plena do que ontem. A gente também percebeu, eu nunca tinha vindo até aqui à igreja. A gente, inclusive, fez algumas imagens ali para estar mostrando. O nome tenda da fé significa que é porque a igreja também é uma tenda. Como é essa estrutura? Desde quando a igreja está aqui? Ó, nós estamos em Colatina, tem 10 anos, né? Meu esposo e eu, ele é o pastor presidente da igreja. Nós estamos há 10 anos em Colatina. Agora, na tenda, aqui nessa estrutura, nós temos 6 anos. E nós entendemos que tenda fala de cobertura, tenda fala de aconchego. E o Senhor nos deu esse tema. Estamos aqui, Deus tem crescido esse ministério. Trabalhamos com a restauração familiar. Nós trabalhamos com encontros de casais, com jovens, com drogados. Trabalhamos nessa área onde a família tem sido destruída. E tem sido bênção. Então, eu quero deixar um convite. Vem fazer parte da família da tenda. É atrás do Tadeu Veículos. Não tem erro. Chegou no Tadeu Veículos. Estou fazendo até uma propaganda para o Tadeu Veículos, hein? Chegou no Tadeu Veículos, você vai ver essa tenda, né? Linda, maravilhosa. Estamos aqui às quartas-feiras e aos domingos. Numa programação de culto e de celebração ao Senhor. E eu quero estar agradecendo aos nossos patrocinadores, principalmente a Évora, né? A Rosângela, que me vestiu durante todo esse dia, na parte da manhã, agora à tarde, né? E foi e abriu a sua loja para estar nos abençoando. Eu não quero agradecer a todos, né? Minha amiga Cida, né? Que tem sido um desafio para a gente, né? A Cida tem sido um desafio para a gente. E a todas as mulheres. O nosso propósito aqui em Colatina é trabalhar essa identidade da mulher. E um belo desfile foi realizado para encerrar de forma glamurosa este dia tão especial. Mostrando que as mulheres são únicas em beleza e graça. Música Música